Juliano Casaré chegou a Israel, onde está fazendo uma viagem pelo país, com os filhos mais velhos, Vicente, de 12 anos, e Inácio, de 9 anos, de sua união com Letícia Casaré, depois de passar por Paris. No Stories do Instagram, o ator, cujo trabalho mais recente foi a novela Pantanal, compartilhou vários registros de visitas a locais sagrados na Terra Santa, como a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José, ambas em Nazaré, nesta quarta-feira. São José, pai nutrício do menino Deus, pede ao Cristo, que por amor filial vos obedecia na Terra, que envie em mim um pai de família, e um pecador a sua graça, para que eu possa aprender de vós as virtudes que tanto me faltam, e que em ti, eram tão abundantes, escreveu o ator, ao postar uma imagem se ajoelhando em frente à estátua de São José. Juliano e Letícia Casaré são pais em São José.